Fazer uma imitação de pato que eu fazia desde a minha infância, que eu adoro que o Brasil tem que conhecer. Já viram o pato de Donald's espirrando? Não. Ah, senhora. Obrigado. Eu trouxe mais... Olha, tem vários momentos de constrangimento desse programa, né, gente? Ó, tá sério, esse vai entrar para os anais do video show. Não, chega, eu tô chorando. Não, ele tá chorando.